A grande saber Nessa reação, elas são confusas, assim, enlouquecem mesmo, às vezes, a percepção do sujeito. Então, sempre é bom a gente dar uma acalmada no juízo, assim, antes de iniciar um processo tão tempestuoso. No ano de 2065, o Gabinete de Investigação Científica separa-se com o inevitável. A bomba sincro histórica. Acionada 65 anos antes, esta preste-se a detonar uma onda de choque psicológico que inviabilizará o raciocínio humano sobre si mesmo. A última esperança possível, mas muito arriscada. O envio do funcionário público, José Roberto, telepata assumido 65 anos antes no passado, na tentativa de sondar as mentes dos possíveis geradores do cataclisma ou confirmar a origem alienígena do engenho transtemporal. A bomba sincro histórica. Esta é a última missão. Caso sobreviva o fluxo anacrônico e as contradições psicossociais do século vivo, o funcionário telepata jamais retornará à contemporaneidade. Atenção à agência Alberto. Revive os dados preliminares. Você já cruzou a primeira fronteira espaço-temporal com isso. Bem-vindo ao século XX! Todos os dias nascia o bom ali babá. Todos os dias nascia o bom ali babá. Todos os dias nascia o bom ali babá. Eu acho que nós já conseguimos chegar aqui no ano 2000. Estamos prestes a adentrar numa estrutura urbana da classe média bem característica do ano 2000. Atenção ao Zé Roberto, dentro do seu pulso tem uma carteira de cigarros. É através dele que você vai receber as informações para referentes à sua missão no ano 2000. Ao acender o cigarro você deve inalar a fumaça. As instruções estarão na fumaça que será absorvida pelos seus pulmões e virará para o seu cérebro. Atenção à sorte. E aqui, um ponto de recepção. Consegui, consegui. Chegamos aqui para a nossa aula de culinária hoje. Sobre as nossas colocações sobre culinária do ano 2000. O que? Essa casca. Que vai compor a nossa geleia. A aranjapujona. Ó, ficou assim, tá? Tirou todo o amarelinho. Falta um pedaço de amarelo aqui para tirar. Agora nós vamos picar em cubinhos. Ah, você vai jogar com açúcar. Vamos usar a casca. A casquinha. Casca todinha, não é? Na cozinha nada se joga fora. Tudo se transforma. Ah, e você pica inteirinha a casca. Exatamente. A casca de duas laranjas e de dois limões. Nós já fizemos previsão. Eu venho do acarajé. Aí o acarajé, ele é completo. Ele vai tapar, caruru, camarão e salado. Ele é frito no azeite, não. Ele é frito no azeite, não é? É. Abre. É pimenta? Sim. Não, não. Sim? Não. Não, não, não. Depois pede outro, sim. O senhor não fica completo. Já tá parado. Caruru, aqui. Caruru, você é muito gostoso. Do que é feito o caruru? Caruru é feito com quiabo. Do quiabo? Quiabo, leite de coco, castanha, camarão e tem brinco. E o vatapá? Como é feito o vatapá? Vatapá é cebola. E isso aí que você colocou aqui? Que bichos são esses que você colocou? Camarão. Camarão. Uau! Esse aqui é o tomate. Ah, certo. A verde, as verdes. Tem que ser verde, madura e maelha. Uau! Vamos provar, vamos provar. Comida do século XX, gente. Comida típica do século XX. Isso vai ser uma loucura. Eu nunca vi isso. Tem o tal do bichinho de camarão aqui. E é uma coisa... O camarão é defumado. É defumado. O camarão é defumado. Vem especialmente da Bahia. Da Bahia, caralho. Explica o que é a Bahia. O que é a Bahia? A Bahia é a terra da magia. Bahia é a terra da magia. E eles têm muito misticismo, muito misticismo. Pra ver. Aumento de salivação e alteração das funções das papilas gustativas. Senhor Roberto, envia em longos dados referentes a este alimento a cada jeito. É muito gostoso. Mas é estranho também. Esses camarões são deliciosos, mas eles têm alguma coisa muito louca. Parece que eles têm um exoesqueleto assim, que você na pervura, você consegue quebrar um pouco desse exoesqueleto deles. Uma casquinha que ele tem, aquele cozimento. Prazer, viu? Prazer. Oi, selo. Eu sou o José Roberto, sou do século XXI. Nossa. Ano 2036. Tô fazendo uma visita ao seu século. Tá certo? Muito gostoso isso, muito gostoso. Barato, um real. Barato, muito barato, um real. Um real, barato, muito barato, um real. Bem próximo a você, estaria a maior perturbação de todas. Três refeições por dia. E aqueles sanduíches e sorvetes têm que ir para algum outro lugar. Agora eles estão muito vermelhos. Pois o fluxo sanguíneo extra está alimentando o tecido mamário. Toque, recebido. Sim. O aspecto da religião. É só mostrar esse cara aqui, cara. É importante, por exemplo, observar nos ícones, nas paredes, referências religiosas. Por exemplo, este aqui deve ser o deus local da área. Provavelmente ele deve ser o cara que as pessoas mais acreditam. E esse aqui, essa fotografia de ser humano aqui. Oh, meu Deus. O deus daqui, o santo padroeiro do bairro. É por vocês que eu faço isso. E vos que ele disse, senhor, eu sou o senhor, este é meu nome. Não dividirei com ídolo algum os louvores que só a mim pertencem. Atenção. Atenção. Mamãe, me ajuda. Essa massagem no tempo é muito dolorosa. Eu queria nascer de novo, mamãe. Seus quatro braços. Mas e a história das mamas? O Otávio me falou das mamas e tal. Quatro senhos agora, mamãe. Obrigado. Tchau. Até, amor. Atenção, agente Odávio. Transmissão das informações pela nicotina. Finalizada. Ah. Boa sorte e o prosseguimento da sua missão. Ah. Meu Deus, eu não vejo nada. Nada. Eu não vejo nada. Porque eu soube que eu soube, que eu soube, que eu soube, que eu soube. Eu soube, que eu soube, que eu soube. Esse movimento aqui é praticamente revolucionário, é um movimento de causas econômicas, mas de um profundo cunho social. É o MUST, o Movimento dos Trabalhadores Urbanos Sem Tentos. De uma forma geral, ele adotou uma mudança na sua política social radical. Parece que as políticas sociais passaram a ser a questão de polícia, e o papel do Estado como provedor da sociedade deixa de existir nesse momento. E basicamente todos aqueles que reivindicam seus direitos são tratados como marginais e perseguidos pelas forças policiais. De certa forma isso também recrudeceu às várias reações sociais e nós tivemos várias situações quase de guerra civil no final do século XX. Veja bem, nós fomos para a Prefeitura conversar com o secretário que eu fui poder receber lá na sexta-feira. Só que quando nós fomos lá, a primeira de longe nós avistamos logo o batalhão de choque esperando nós. Como se nós fôssemos marginal, como se nós fôssemos lá fazer guerra na Prefeitura. E no entanto não é bem por aí, entendeu? Nós fomos lá reivindicar um direito nosso, que é o direito da moradia. E quando chega lá o Prefeito trata nós como marginais. A incentiva da gente primeiramente é ocupar o terreno e colocar a sentar em família. Isso aí é impensiva de ficar aqui ou não, quem deve decidir isso é o Estado. Se o Estado achar que aqui é um lugar bom, pode ocupar toda a família, nós vamos ficar aqui. Se ele achar que deve ser em outro lugar, deve ser em outro lugar. Mas desde quando essas famílias sejam assentadas, entendeu? Não pode o que ficar é o pessoal do Dacia da Fonte, morando bem aqui em Rio. Nós estaremos apresentando a sua família, a família que é 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 a família. Poxa, lembra stampa. Então, para você ir, o pessoal me envia a família é o meu trabalho que a família é o seu homem. Vocêận marginaliza, pesquisos e preços,zelas e preços,oves, pesquisistas. resistência a para eu viver com meu filho. Eu quero falar o seguinte, que eu estou aqui porque estou pagando 120 mil de aluguel, o dinheiro que eu recebo é para pagar, e fico numa situação difícil, com duas filhas, uma menina com um ano, outra com dois, e minha mulher. Por isso estou aqui, precisando muito de um terreno para construir minha casa. E a situação, sem dinheiro, sem nada para construir, mas com esforço a gente vence, né? O senhor trabalha em quê? Eu trabalho de vivia, ganho um salário. O que é que dá para fazer com um salário num país desse? Então, imagine só, com duas filhas, né? Não dá para fazer nada, só para comer mesmo, muito mal. Estou aqui faz 15 dias. Está construindo já esse aqui ou é o seu lugar? É, esse aqui, esse cantinho. Para mim não dá demais. Não botei nada porque eu botei. Vamos ganhar um teatro para morar. Minha casa que eu quero. Nada mais. Minha casa que eu posso chegar agora. Minha casa que eu quero ficar já. Minha casa que eu tenho esse aqui. Minha casa que eu fiz para morar. Minha casa que eu tô trabalhando é muito bom. Minha casa que eu quero. Minha casa que eu quero fazer com uma casa do mundo. E eu plebrei, eu plebrei, eu plebrei, eu plebrei. Quê me pêe? Quê me guarde? Precisamente do ano 2000, bom, esse é o líquido chamado cerveja que eles tomam aqui mesmo e tal, é uma coisa legal, então acho que é, o senhor pode ver uma cerveja? Não, 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 não. Não, 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 não Você não sabe que os movimentos sociais com os quais você se envolveu nesse seu perigoso século XX podem mudar o rumo de todos os acontecimentos históricos. E você vai ver porquê? Você vai ver porquê? Isso podia mudar o rumo dos acontecimentos sociais. Você não podia ter feito isso. Não podia. Eu poderia fazer alguma coisa por você se você não tivesse cometido um erro tão primário, um erro tão infantil, Zé Roberto, tão infantil. Eu já estou bem embriagado com esse bebido local que eles servem aqui e não dá. Agora, só me resta fazer por você, você sabe o quê? Mande uma sonda imediatamente, por favor, para me embriagar. É deixá-lo para sempre nesse século XX. Mamãe! Mamãe! É isso que está acontecendo. Alô, um forte que ficou com a mão pelo menos. Alô, base, câmbio. Base, banda, um papo e ganha também. Você não vai andar, todos os ganhados. Alô, base, câmbio. Remedindo o sinal, remedindo. É um filho aqui, entendeu? Não, não, não. É um filho do meu estado. É um filho das ouvidas.